Você me pediu todo o meu amor E eu, iludido, entreguei a você Você me pediu e eu não sei porquê Só se foi pra me fazer sofrer Você me pediu e agora se esqueceu Olha, meu bem, você vai chorar Como agora choro eu Você me pediu todo o meu amor E eu, iludido, entreguei a você 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 Você me pediu e agora se esqueceu Olha, meu bem, você vai chorar Como agora choro eu Você me pediu e agora se esqueceu Você me pediu e agora se esqueceu Eu, iludido, entreguei a você E eu, iludido, entreguei a você E eu, iludido, entreguei a você Obrigado.